Olá, eu sou a amiga Beatriz e eu sou a Rita Isabel e nós somos a página solta. Hoje vamos ler-vos um poema chamado Pedro. Esperemos que gostem. Mano, onde é que eu estou? Pedro, 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 com quem está uma vez mais? Deito quase tudo e quase tudo foi... Jejão, o telemóvel vibra, é uma notificação. Do nada, fico ansiosa para saber se és tu ou não. Óbvio que não. Isso seria demais. Eu já conheço este ardor. Tu que nunca vês os sinais. Tu que não ouves os meus olhos. E só a ti tens amor. Pedro, 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 Pedro. Tu és inútil e parvo. Tu tens um quarto de tosco. E és um tosco no quarto. Achei que éramos uma avenida. Mas éramos uma rua sem saída. Eu queria que me deixasses partida. Mas só me davas a partida. Lagada. Lagada? Fodida. Lagaram e foderam. Na nossa corrida, nunca me deixavas sem fogo. Achei que era mais que amiga. E com tanta mentira, viraste o Pedro e o Lobo. Fodou! Don't on the left forget it, man, não, bros. Agora chegou a minha hora de contar a minha parte da história. Muito prazer, sou o Zé Pedro e venho-vos tirar a coroa. Meter-me em praça pública com acusações à toa. Nem sei para quem te falar, para mim são a mesma pessoa. Já esqueci que fui teu bro e tu eras a minha broa. Queria levar-te ao sol, mas tu ficaste pelo ré. Eu curtia de chá preto e tu curtias de café. Com fé eu fiz de tudo para manter a cena em pé. Mas o sentimento que havia foi levado pela maré. Não tenho culpa do coração ser como é. Ele cabe em muitas, mas tu sabes disso, né? Amor é fogo que arde, eu estou-me a tomar bué. Para vocês eu fui o Pedro, para as outras eu sou o Zé. Como é que é suposto esquecer o desgosto quando vi o teu rosto encostado no dela? Dela? Tipo, ela era a minha avó. Estás a ser bué da fatela. Estás a fazer a ganda novela à espera. Isso era o que tu querias. Querias-te, querias-te, patatas com enguias quando supera em parcerias vais ver tu é que não vias. Não! Não! Patatas com enguias? Oh, mano, não, não, não. Ei, eu... Para as outras eu sou o Zé. Como é da fatela? Estás a fazer a ganda novela? Patatas com enguias, mano. Peraí, deixem-me só fazer... Mano, tá, mano, só este momento foi melhor que isto tudo, bro. Vela à espera. Isso era o que tu querias. Querias-te, querias-te, patatas com enguias quando supera em parcerias vais ver tu é que não vias. Engraçado, se a página sou quando eras tu que me prendias. És redondante, inconstante, não és assim tão importante. Deves ter memória curta, mas a minha é de elefante. Não és homem, não és nada, não és homem com o grande. És agradante, mau amante, não és assim tão interessante. És vil, egoísta, nunca pensas em mim, cheias mal, és miúpe, será este o nosso fim? Eu sei, não estás pronto para uma relação, mas hoje é São Valentim. E ainda te sobram três quartos de valentão. Imagina, se isto for cringe de propósito, bro, falhou, mano. Porque continua... Está, tipo, demasiado mau mesmo sendo propositado, mano, percebes? Tipo... É este gajo? É este gajo? Esta rápida? A rápida! Não abuses, não sou da tua idade. Não confundas com as pessoas da tua cidade. Falas muito e fazes pouco, mas no final do dia, mano... Para o poço, não tentes meter os pés no bairro amarelo. Senão, no final do dia, levas com o chinelo. Sandro, malandra, tua bitch é mais virada com um bufê. Ela é mais feia que o João Didler. Sandro, vens no amarelo, mas não frontas. Tão gordo, mas não tens dinheiro para as compras. Não tens a minha métrica, tua dama clínica de estética, com a tua dick paraplégica. Não me compares contigo. Não sou a tua melhor... Mas isso não é bom, tipo... Dizes que, tipo, a tua dick é... Pera lá. Não faças um distrape comigo. Não confundas o meu som com o teu plágio. Tu és trágico, básico, fica na tua. Com a tua boca, vais daqui até à lua. Sandro, vens no amarelo, mas não frontas. Tão gordo, mas não tens dinheiro para as compras. Não tens a minha métrica, tua dama clínica de estética, com a tua dick paraplégica. Oh, mano, não, não, não. Let him cook, bro. Let him cook. Let him cook. Let him cook. Wow. O asa, o asa, o asa, o asa, família, como é que estamos? É verdade. Já é hora do almoço. E os vizinhos estão a pensar. Ora, bolas, já é hora do almoço. E o Rábida já está a apresentar o almoço. Ai, o asa, o asa, o asa. Família, estou a brincar. É verdade. Estamos a brincar. Ah, apanhou-me. Oh, apanhou-me. Apanhou-me, bro. Estava... Ok. Então, bora almoçar. Bora lá, uma Rábida. Sem mais demoras, temos um salmão, arroz. Já, 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 a seguir à live. Beijo. O asa, o asa, o asa, o asa, o asa, como é que estamos? É, é isto. Mas que ele só faz, ele só faz vídeos do almoço, mano, é isso? O que vocês... Oh, mano, estás a ver? Ele está a fazer a cena dele. Ele tem a piada, coitado, mano. Está a fazer... Ah, peraí que este pegou... O asa, o asa, o asa, o asa, como é que me é, família, como estamos hoje, estamos aqui para o almoço. É verdade. Já cá estamos. É uma verdade. Ah, é? Que tem que ser verdade. Lergou o homem, mano. É o primo de um... Vamos tocar sozinho. Vamos começar e perguntam vocês, que estão sempre a perguntar, até as lives... Oh, Rábida! Rábida! O que é que vai ser o teu almoço hoje? Ah, caralho... Vou-vos dizer assim... É a parte favorita do dia, mano. Mas papo reto mesmo. Hoje o meu almoço é... Gaste de delírio. É arrozinho. Tem por cima uns mexilhões. Cheio! Mexilhão! O jantar foi mexilhão. E sobraram. Que tipo de mexilhão, oh, Rábida. Diz-nos lá o asa, o asa. Resolveu-me ter por cima. E aí temos aqui... Temos a famosa... BANANA! Que não pode faltar. Hein? E é isto. Já, já, já a seguir. A live. Ah, ele faz lives. Ele faz lives a comer, bro. Ele faz lives a comer? E, oh, pera, mano. Porquê, mano? Tipo, achas que eu vou ao McDonald's, mano? Achas que eu como essas porcarias? Comidas plásticas? Boa questão. Ah, claro que já fui ao McDonald's. Ah, ok. Quando eu era pequena. Mas agora... Mas agora... Eu tenho 27 anos. Ou seja, já não como comida processada. Anos nunca como fritos, nem nada disso. Parei desde os 14, acho que eu. Na secundária já não comia nada disso. Por isso é por volta dos 14 anos, 15, diria. Que completamente cortei qualquer fast food. Fast food. Oh, horrível. Não faz bem nenhum à saúde. Não traz nenhum benefício. Para além de ser bom, é só bom. Tipo, é só fixe. Mano, sabe bem, mano. Tipo, ok, não traz benefício. Olha, mano, tipo, sei lá, bro. Sei lá, mano. Olha, vestir roupa também não traz benefício nenhum, mano. Devemos andar todos nus. No entanto, mano, temos que andar com roupa, bro. Isso não... Foi um exemplo de merda. Não vou começar uma refeição a comer precaria. O que eu quero dizer, Alice, é bora. Não vale a pena. São saudáveis. Mano, só te perguntaram se te foste ao McDonald's, Alice. Não é preciso... Mano, fazes uma tese inteira de porquê é que comer no McDonald's. Tipo, não, mano. É tipo, não. Ó, tipo, já fui, já não vou. Alice, não é assim tão deep, mano. Alice, prometo-te que não é assim tão deep. Não é, bro. Não é, juro. Não é, mano. Não é, mano. Tipo, não... Ouve lá, eu mando-te uma que te mando uma. E se eu não te mandar uma às três da tarde, vai ser às três e três. Um bom Natal para todos vocês. Para aquelas famílias. Foda-se. Merda! É só quero cháu! Está bem. Ah, filha da puta. Já vou. Não há contexto. Mais um... Peido? Mais um peido. Caralho, que reino. Mais um peido. Aí é um peido. Que se fazia isso? Mas isto é para... Isto é para todos vocês? Para os arcas. É para os arcas. Barcos malvados. Barcos malvados. Mais um. Toma. Mais outro. Ah, caralho. Grande DJ 8, mano. Foda-se. Mais um. Bem, pessoal. Ok, não dá. Ele tentou... Mais um vídeo. Espera. Para vocês. Ele acabou de cagar, mano. Mais um. Tó. Sim. Porra, o homem. Mano, este aqui, quando se cá, vai dar comichão, bro. Aquele, quando se cá, o homem vai ter uma comichãozinha ali, mano. Porra. Subiste-se para cima de uma porca. Oh, não. DJ 8. Não, isso não. Mano, não quer ver peidos, mano. Não quer ver isso, mano. What? Para, mano. Quero-te fazer um. Quero-te fazer um vídeo. Olha, pega lá esta, então, DJ 8. Pega lá este. Pega lá este assim. Toma, mano. Mano, juro que eu... Se eu fizesse uma competição com o DJ 8 de peidos, eu não sei quem é que ganhava, bro. Juro que não sei, mano. Pega lá este. Pega lá este. Mundo, eu só sei quem é o filho. Pega lá este. Pega lá.